A maioria das pessoas que eu conheço acha que louvor é aquilo que se canta lá na igreja, naquele momento lá chamado louvor. E de cara eu já vou te falar, eles estão errados. Não, louvor não é aquilo que se canta lá na igreja. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê disso. Vem comigo. O que é louvor? Inclusive que eu trabalho no nosso treinamento exclusivo para ministro de louvor, chamado Ministro Excel. Inclusive, se você é ministro de louvor ou quer aprender, eu acho super importante você conhecer. O link está aqui na descrição, tá? Que é uma fórmula que eu chamo, inclusive chamada fórmula do louvor, que eu já trabalho com essa fórmula do louvor desde a fundação desse canal louvor bíblico, tá? Vou até colocar na tela para você ver que é simples, que é o seguinte. Louvor é igual a elogio. Essa é a fórmula do louvor. Eric, não estou entendendo. É simples. Primeiro ponto. Louvor, ele é uma das formas de se adorar. Então nós temos a adoração e existem várias formas de se adorar a Deus e uma dessas formas é através do louvor. Inclusive, eu tenho outro vídeo aqui no canal onde eu explico o que é adoração. Vou deixar o link aqui no card para você assistir depois desse, tá? O que é louvor, Eric? Louvor é a mesma coisa que elogio. Se você fizer esse estudo sistemático que eu mencionei aqui agora há pouco, você vai chegar a essa mesma conclusão. Eu estou falando isso porque eu já fiz isso. Eu já fiz esse estudo. E a conclusão resumida que eu fiz foi essa. Veja, lembra da ocasião que Jesus pegou dez mandamentos e resumiu em dois apenas? Ele pegou dez mandamentos, não matarás, não furtarás, e resumiu em tudo aquilo em amar a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Então é mais ou menos isso que eu fiz. Eu peguei tudo isso que se ensina sobre louvor e eu resumi em uma única palavra, que é elogio. Eric, como assim? Vamos lá. Sempre que você quiser louvar a Deus, é só você elogiá-lo. Simples. Eric, como que eu posso elogiar uma pessoa? Vamos pensar aqui, como são as formas de se elogiar alguém? Primeiro, através da palavra. Então eu viro para minha esposa e falo, olha, hoje você está linda. Nossa, como você está bonita, você está bem vestida. Eu estou elogiando aquela pessoa. Através da minha fala, de uma forma verbal, né? Uma outra forma que eu tenho de elogiar. Eu posso elogiar através de um poema, de uma poesia. Eu posso pegar uma poesia e ler para ela, ler aquela coisa toda. É uma forma de elogiar. Eu posso compor uma canção para ela. Olha que coisa linda. Imagina, isso acontece às vezes no casamento. Noiva lá, compõe, quem é compositor, quem canta, compõe uma música. E lá no momento do casamento eu vou cantar para a minha noiva, para a minha futura esposa. Elogio. Você está elogiando a sua noiva, a sua esposa, a sua namorada, através do que dá? Música. E olha só. Percebe como existem várias maneiras de você elogiar alguém? Inclusive, você pode elogiar de forma não verbal. Sério? Como assim? Imagina que você está num teatro. O teatro está lotado, você está vendo. Acabou o espetáculo. E aí, todos os atores normalmente se reúnem ali na frente da plateia e fazem assim, né? Uma coisa assim, né? Não sei nem como é que é. Sei lá, quando é que bota a mão. E faz todo mundo assim, né? E aí, todo mundo, toda a plateia faz o quê? Normalmente de pé, inclusive, né? Acabou o espetáculo. Bate palma. O que significa essas palmas para os atores? Parabéns. Que trabalho belo. Muito bem feito. Cara, adorei demais. Vocês são muito bons. Ou seja, as palmas é uma forma de elogio não verbal. Percebe? Ou seja, toda vez que você está lá na sua igreja, pode estar assim, bata palmas ao Senhor, aplausa ao Senhor. É. Você está louvando a Deus através do seu corpo, das suas mãos. Então, olha essa coisa linda. Eu posso louvar a Deus com as minhas mãos, com as minhas pregas vocais, com a minha voz, com o meu canto, com a minha musicalidade. Ari, que eu sou músico. Ok? Você pode elogiar a Deus através da sua música. Sabe? Então, olha só como existem várias formas de se elogiar além da música, além do canto. As pessoas, erroneamente, acham que louvar é só subir ali na igreja com o microfone na mão e cantar um hino. Que, aliás, esse hino nem sempre é um louvor, diga-se de passagem. Até porque, veja, se louvor é um elogio, e aí você tem um momento do culto chamado momento do louvor. E aí tem um repertório, tem uma letra. E essa letra, ela tem que fazer o quê? Obviamente, tem que elogiar. Mas elogiar quem? A igreja? O pastor? Sim. Adeus. Então, esse é o primeiro termômetro. Porque a gente até ensina isso no treinamento pra ministro de louvor. Você vai selecionar ali uma música. Legal. Primeira coisa que você tem que saber. É louvor? Tá elogiando a quem? Tá elogiando a igreja? Não, peraí. Você é um espelho que reflete... Ai, como essa música é tão linda. Concordo, é linda realmente. Evangelista, tudo bacana. Eu tenho mais problemas com ela, mas tudo bem. Mas não elogia a Deus. Não é uma canção que vai levar a congregação a elogiar a Deus. Então, não tem o porquê estar ali. Percebe? Olha só como só em você ter um breve conhecimento do termô louvor, as portas da sua cabeça deve estar se abrindo assim. Começa a pensar um monte de coisa. Por isso que isso, isso, isso. Exatamente. Então, primeiro, existem várias formas de se louvar a Deus além do microfone. Aí a irmãzinha... Ah, pastor, eu quero louvar a Deus hoje no culto. Amém, minha irmã? Sempre tá ali no culto. Quando começar o culto, quando começar a louvor, você vai louvar. Não, pastor. Você não entendeu. Eu quero louvar ali com o ministério de louvor. Não, tudo bem, minha irmã. Na hora que eu comecei a louvor, você tá sentado ali junto com a igreja e você tá bom. Não, pastor. Isso é uma piada, minha. Eu quero cantar ali com o microfone na mão. Quero louvar a Deus com o microfone. Ué, mas por que tem que ser com o microfone? Você não pode louvar a Deus ali sem o microfone, não? Ah, não, senhor. Mas como é que eu vou louvar sem o microfone? Pastor, não dá. Tem que estar com o microfone. Você quer louvar a Deus? Então tá. Então eu vou com o banheiro sujo ali que eu preciso de alguém pra lavar. E aí? Não, pastor. Aí não. Ah, então tá, peraí. Eu tô precisando de alguém fazer uma visita. Lá no hospital, uma irmãzinha que tá doente. Você pode louvar a Deus ali? Não, não, pastor. Que isso? Você não é louvor? Claro que é. Claro que é. Tudo que você faz com o objetivo de elogiar o nome de Deus, e isso não faz só nas palavras, vai sim no nosso comportamento, nas nossas ações. Aquilo que a gente faz diz muito mais sobre as nossas ações, quem a gente é, do que aquilo que a gente fala. Então veja, existem várias formas de se louvar a Deus. E a música é apenas uma delas. Cantar ali com o microfone na mão é apenas uma das formas de se louvar a Deus, de se elogiar. Então, resumo da ópera. Você quer louvar a Deus, meu irmão? Ah, eu quero tanto te louvar. Pronto, você pode fazer isso. Ah, eu quero tanto louvar a Deus, mas não sei cantar. Mas quem que você tem que saber cantar? Para cantar no louvor da sua igreja, aí sim, tem que saber cantar. Faça uma aula de canto, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, faz o que eu digo não. Faça uma aula de canto, aprenda a cantar e vai cantar na igreja. Agora, se você quer louvar a Deus, você não precisa saber cantar. Você pode louvar com as suas palmas, na sua oração, pra dar no seu jejum ali. Você pode adorar, você pode escrever um verso, você pode escrever uma música, um poema. Nas suas palmas, olha aí. Tudo que você fizer, que tiver com o intuito e o objetivo de elogiar a Deus, você vai estar, sim, louvando. Porque louvor é a mesma coisa, é igual a elogio. E pra você ter esse entendimento muito mais completo, você precisa também entender o que é adoração, já que o louvor nada mais é do que uma das formas de adoração. E pra você ter um entendimento completo desse assunto, você precisa assistir esse outro vídeo aqui, ó. Clica aqui e assiste, porque nesse vídeo eu explico em detalhes o que é adoração nos moldes bíblicos. Clica aqui que você vai entender.